O que é o carcinoma do que tal invasivo? Olá, eu sou Hélio Rubens de Oliveira Filho, médico mastologista e faço parte do grupo Câncer de Mama Brasil. E hoje eu vou falar para vocês sobre carcinoma do que tal invasivo. O que é o carcinoma do que tal invasivo? Carcinoma do que tal invasivo é o termo técnico para o câncer de mama mais comum que existe. E o que isso quer dizer? É um tumor que se prolifera nas células epiteliais que existem dentro dos ductos, por isso ductal. E por que invasivo? Porque existem dois tipos de tumores malignos, um chamado de invasivo e um chamado de incito. E o que vai diferenciar isso é a extensão da lesão. Se a lesão está confinada dentro do ducto, não rompeu o ducto e não saiu para fora do ducto, é chamada de uma lesão incito. E se porventura esse tumor que está dentro do ducto, nas células epiteliais do ducto, cresceu e rompeu esse ducto, ele se torna invasivo. Ele invade o ducto. A partir desse momento, quando ele invade ou rompe o ducto, essas células têm a capacidade de poder ser absorvidas ou migrarem para os vasos sanguíneos e para os vasos linfáticos, que é quando elas podem sair da mama e migrar para outros lugares do nosso organismo, como linfonodos axilares, ossos, pulmão, fígado, sistema nervoso e assim por diante. Então, o carcinoma ductal invasivo é o câncer de mama, que se origina nas células do ducto e que invade esse ducto, rompe esse ducto e pode espalhar para o resto do nosso corpo, que é um fato chamado de metástase. Então, isso é o carcinoma ductal invasivo. É o câncer mais prevalente, estima-se que mais ou menos 70% dos casos de câncer de mama invasivo sejam do tipo ductal. E a gente vai avaliar se ele é uma doença mais avançada ou mais inicial, baseado basicamente no tamanho da lesão, como que estão os linfonodos, em algumas características biológicas, denominadas grau histológico, índice de proliferação, presença ou ausência de receptores hormonais, presença de uma proteína de membrana chamada de HER2. Então, todas essas variáveis vão ser avaliadas conjuntamente para a gente ver se o tumor tem um perfil mais agressivo e demanda um tratamento mais agressivo ou se tem um perfil menos agressivo e, eventualmente, demandaria um tratamento menos agressivo. O carcinoma ductal invasivo é o câncer de mama que nasce nas células do ducto e rompe esse ducto e pode invadir o resto do nosso organismo. Muito obrigado. Obrigado.